Olá, tudo bem com vocês? Vocês me pediram e eu estou aqui. Gente, eu tenho aqui esse papel, é um papel grosso. Era um papel, olha, de pastas de uma empresa ali, tá? Que eu estou reaproveitando pra fazer uma régua pro barrado falso, tá, minhas queridas? Só que, porém, esse barrado eu não vou fazer com botão, como eu falei que eu faço com botão, porque eu quero um barrado maior e com botão eu já tenho bastante. Então, eu vou aproveitar o meu papel aqui pra fazer com o cone da linha reta da máquina da linha reta, porque eu quero uma borda maior, tá, queridas e queridos? Tá? Então, eu vou, como eu já sei que o meu centro é aqui onde dobra, tá? Eu vou fazer a primeira rodinha aqui no centro, ó, no centro, tá? Então, eu vou fazer a minha rodinha no centro, tá? Que eu tenho certeza que a minha rodinha vai tá certa. E agora, como eu vou saber que eu tô conseguindo fazer o meu barrado, certo? Se eu não medir. O mesmo tanto que eu vou deixar desse lado, eu vou deixar nesse lado aqui, tá? Então, eu vou fazer a próxima aqui nesse lado, seguindo pra cá. E eu venho aqui, ó, e vou fazer a minha outra aqui, ó. Deixando o mesmo tanto ali, ó. Ó. Tá? Como que eu sei que aqui tá certinho? Como? Porque esse aqui representa que ele tá mais pra cima que esse, então, dessa vez nós vamos medir. Porque a prof também pode errar, tá? Prof também erra. Ó. Prof também erra, gente. Aqui, ó, deu três e meio, tá? Vamos ver se aqui vai ter três e meio, se não, nós vamos ter que colocar o quê? Colocar mais pra cima, ó. Ó. Deu três. Então, ó. Ou colocar esse mais pra baixo, tá? Que nós precisamos consertar, nós precisamos consertar. E eu resolvi a colocar esse mais pra baixo. Tá? Vamos ver aqui agora. Por isso que minhas réguas têm essa marca errada, ó. Agora tá três, tá? Então, aqui agora, gente, nós fizemos três. Mas nós vamos fazer mais, ó. Tá? Só que eu quero uma régua aqui, ó, com essas bolotas grandes, mas eu não quero que ocupe meu tecido todo, tá? Então, eu vou fazer agora aqui, ó, mais um, tá? Tá? Aí, eu vou vir pra cá e vou fazer aqui, ó, uma medida com a minha régua. Tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó, ela chegou no cinco, seis, sete, tá? Então, eu preciso aqui, desde baixo aqui, ó, o sete. O sete, pra mim, vai dar aqui, tá? Então, ele tem que vir aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Ó. E vou vir pra cá. Pra atingir o meu sete aqui e dar certo lá atrás, lá em cima. Olhando aqui, representa que teria que vir mais pra cá, ó. Então, vamos colocar ele um pouquinho mais pra cá. Tá? Gente, olha aí, ó. Aqui, nós temos três rodas. Se nós voltar aqui, vai dar três também? Pra descer pra baixo? Vamos ver. Uma aqui desse lado. Mais uma. E uma aqui na ponta. Vai estar mais ou menos. Então, nós poderíamos fazer mais uma aqui. Tá? Vamos fazer mais uma aqui, gente. Tá? E agora, então, nós vamos descendo. Ó. Descendo. Só que nós, pra descer, não podemos vir muito. Temos que tá bem parelhinho com aquele ali, ó. Tá? Olha aí. Então, vamos passar o nosso risco aqui, ó. Tá? Olha ali, ó. Agora, vamos vir pra cá, ó. Só que aqui, nós já conseguimos ver que eles têm que ficar mais ou menos em linha reta. Tá? Olha aí. E esse papel, eu medi, ele tem 45. Então, ele não chega a ter 50. Ó. Aí, deu quatro assim e quatro assim. Então, aqui nós temos que fazer mais um. Tá? Olha aí, ó. Só que a gente tem que ter uma base pra não ficar errado. Temos que ter uma base de meio mais ou menos. Igual ou mais ou menos. Tá? Olha aí. Agora, nós vamos continuar descendo, ó. Só que aqui, ó. Como nós deixamos só essa distância, nós temos que também deixar essa distância, ó. E não podemos pegar em cima da outra, ó. Podemos encostar o lápis lá no círculo da outra, mas não podemos passar em cima, ó. E assim, nós vamos descer. São mais dois que nós precisamos, ó. Ó. E agora, vamos encerrar aqui, ó. Com esse último aqui, ó. É que ele não pode ficar fora, porque ele deu certinho ali, ó. Ó. Aqui nós temos a nossa régua. Tá, pessoal? Eu quis fazer uma régua grande. Eu que quis. Porque, pra mim, eu vou conseguir usar assim. Mas, olha aqui, pessoal. É a mesma régua, ó. Ó. A mesma régua, tá? E aí, agora, nós vamos cortar, ó. Nós vamos cortar a nossa régua. Nós vamos cortar nessa parte aqui de baixo, tá? E aqui, a gente precisa cortar bem certinho, porque depois nós vamos riscar no nosso pano. Olha aí, ó. Precisando das entradinhas pra nós fazer o nosso pano bem certinho. É um pouquinho complicadinho pra gente cortar, ó. Mas, a gente consegue, ó. Ó. Costume de levantar as coisas na mão pra recortar. Principalmente, papel. E aí, ó. E aí, ó. Aonde não ficou bem, bem, nós podemos também vir depois e tirar o que faltou, tá? Aqui, eu já sei que eu já não consegui chegar ali. Mas, eu vou voltar ali depois. Pessoal, é bem durinho, assim, cansado pra cortar por causa do papel, né? Mas, se nós queremos ter uma régua bonita, nós temos que fazer ela bem feitinha. Pra fazer o barrado falso com pintura, dependendo do tecido que vocês vão usar, quanto ela menor com botão, ela fica mais bonita, tá? Mas, se vocês forem fazer um barrado falso, como eu fiz aí pra vocês no pano de prato, que eu fiz com tecido, costurei, desvirei. Ó, aqui, ó, aqui eu vou deixar assim pra nós encaixar depois a outra, ó. Aí... Por isso, eu fiz esse grande, porque eu planejo fazer mais alguns desses modelos ali, tá? Gente, vocês vejam que esse daqui ficou uma régua também. Um modelo super diferente, gente. Muito, muito diferente. Se quiser, daria pra ser usado, tá, pessoal? Até vou deixar ele aqui do ladinho. Tá? Aqui nesse, que eu não consegui fazer antes, ó. Eu vou voltar aqui agora pra dar uma refilada aqui, ó. Talvez uma tesourinha um pouquinho menor facilitaria. Mas, eu consegui, gente. Consegui, vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó, o meu barrado. Tá? Olha aí. Viram essa? Se vocês têm certeza, assim, uma mão bem firme pra fazer... Vocês podem pegar um conezinho desse daqui, não precisam de régua. Podem ir direto em cima do pano de prato e fazendo os seus risquinhos, tá? Só que daí, se vocês fizerem, essa parte aqui de cima vai aparecer lá que vocês fizeram. Aí, se é pra usar com tecido como eu fiz, não tem problema. Mas, se vocês vão usar só com barrado, com pintura, daí essa parte não pode aparecer. Aí, é melhor a régua, que daí vocês vão só riscar na parte que vai aparecer. Tá, queridas? Essa é mais uma dica, então, pra vocês, tá? E eu digo a vocês, tá? Façam o seu que vocês vão gostar, vocês vão amar, tá? É a mesma coisa, vocês podem fazer com o botão, o tamanho que vocês quiserem, tá? Ó. Mas, é o mesmo jeitinho. Tá? Pra quem queria e pediu pra onde conseguir, como fazer, eu já ensinei, então, como fazer, tá? Se vocês têm um papel, uma cartolina, vocês cortam exatamente do tamanho do pano de prato que vocês fazem. E daí, vocês fazem naquela cartolina por todo o tamanho do pano de prato. Começando no centro e indo pro final. Porque daí, os dois lados vão ficar igual. Tá, queridas? É isso daí. Então, tá, gente. É mais um projeto, né? Peço os likes de vocês. O comentário de vocês. Peço que vocês compartilhem com amigas e amigos, parentes, familiares, ok? E se não são inscritos, se inscreva no canal. Vai ter muitas novidades. Vou estar respondendo e vou estar atendendo os inscritos no que pedirem pra que a gente faça. A gente vai estar sempre preparado pra fazer, tá? Minhas queridas, meus queridos, meus amados e amadinhas. Ok? Ficam todos na graça, na paz de Jesus. Até o próximo vídeo. Próximo projeto. Prontinho. Prontinho. T rewarded. Pением규ta. Obrigado.